E aí, gente, vai esperar o tempo da bola ou você vai fazer o tempo da bola? Vamos, vamos, olha aqui todo, bora! Isso! Vamos, 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 acamparem, amiguinho! Ah, que é isso? Não tem cartão, não! Não tem cartão, não! Não tem cartão, não! Não tem cartão, não! Seu bala, se controla, doente! Eu, hein? Um angoloide? Não, uma coisa sacanagem! Cadê o cartão, juiz? Vermelho! Você é muito ruim! Não, aí é muita sacanagem, muita sacanagem! Vou dar na cara dela! Aê, Juiz, tá certo aí, Juiz? Bacando por dois lados, né? Vamos, bora, pra cima! Bacando por dois lados, hein, garoto! É, Juiz, vai passar por aqui, Juiz! Pegou, pegou, pegou! Pô, bola em 10 dênis ainda! Que isso, Juiz? Você é um fantasma ainda! É, é, é o que vai dar em 10 dênis! Bora! Bora! Arraia! Tem muitas dênis da hora, Juiz! É, Juiz! É, Juiz! É, Juiz! Vão, comprehension! É, Juiz! Que isso passa aí! Eu, que isso passa aí! Vai, bora! Vamos, vamos! Isso, bora! Hey, Juiz! Aplausos Aplausos Vem, 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 vem É a nossa, vambora Vamos que é mulher que ela tem hoje Jogou o corpo no recorte não, hein? Detalhe hoje Cadê a Jéssica pra chamar ele de tipo íntimo? Jéssica sumiu Jéssica é Ai, 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 ai Vezinho! 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 Quase uma bicicleta, hein? Vamos, vem, 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 vem Vezinho! Vezinho! Faz o gol, faz o gol, faz o gol Vai, Miguel! Aplausos Aplausos Agora vai, hein? Cabeludo Esse cabeludo é brabo Vai Boa Davi, boa bem de novo Boa, boa, boa Dá de passo Dá de passo, que gosta de estar forte Passa nada, Alexandre Isso, protege Vamos, vamos, vamos Boa, boa Muito bom, Miguel Passa nada, Alexandre Passa, que vai ficar lá dentro Não vai passar Ganhou, ganhou Foi nada não, juiz Foi nada não Porque a porrada aqui não foi nada A cara da criança olhando pra ela Vem, 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 bora Bora, bora Miguel, vai pra área Vem, vem, vem Toca, toca a bola Valeu, cabelo Dá espaço, vai pra bola dentro da área Dá espaço Ó, ó Dá mais Ó, ó Isso, ó Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Tira daí, Padro Pra frente, Padro Vamos Vamos, vamos Vem, Miguel, isso Protege, vizinho Calma, filha Calma Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bora, bora JTB Ó, ó, ó Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem